Ei meu mano, teve batalhas que não saem da cabeça até hoje, batalhas que aconteceram em 2009, 2010, 11, 12 e assim vai Que são históricas e que não saem da cabeça e a maioria das pessoas que acompanham as batalhas conhecem Na nossa lista dos salves aqui eu digo só uma coisa pra você Eu quero mandar um salve agora não pra uma pessoa só, mas pros meus vizinhos aqui que é geral da leste de SP Pode ser também a batalha da leste que tá junto na missão Mas representando todo mundo depois do salve pro Wanderson Que tá junto aqui no canal ajudando a gente a buscar a luz Por isso que depois o salve é do Edson Jesus Então muito obrigado aí quebrada, tamo junto na jornada e quem te fala é TH da onde? Obrigado aí pra quem completou, satisfação é nós que tá até o próximo vídeo Você tava rimando ali com a ravena, você veio com o papo até de predador Só que isso aqui é a cauteia de lobo, e se você não entendeu a ideia E o macho alfa é quem ficar, tá protegendo todo o restante da alcateia 3,2,1, foi Sinceramente o macho alfa, só que agora você vai perder Vai embora animal da minha frente na sua cauteia, o macho alfa não é você Calma parceiro, agora você que tá emocionado O feitiço virou contra o feiticeiro Não aprendeu a contar Demorou, só falta você entregar uma rima E você conseguir fazer a favor Por isso que você tá perdendo E agora eu tô te batendo, tô espancando o salvador Sério mesmo que você quer pagar de macho alfa Você tá rocando, mas você tá de brincadeira Macho alfa é o que fica atrás assistindo Ou é o que bate de frente e derruba uma tira inteira Tá ligado meu parceiro Derruba a matilha inteira Isso que eu falo perante ao povo Vou derrubar a matilha inteira E vou começar com o filhote mais novo A gente tá achando a matade e porcaria Eu pago a passagem do metrô, mas sem revolta Eu entro no vagão e pego o dinheiro de volta Otário, sem vontade, esse é meu flow Dentro do vagão, não só pago como faço meus jogos Eles usaram o jutsu do clone de substituição Trocaram o Orochi pelo lixo da gatação O lixo da gatação Isso é rima de improvisação Que sai da caixa da Pandora O apavoro da ave tá doendo até agora Uma confusão do caralho, não deixa pra depois Faz o seguinte, pode vir que eu boto nos dois Meu amiguinho, é por isso que hoje você já fica pianinho Bate nas dois, não me desespero Não se garante, da outra vez foi 2 a 0 Sinto minovando Esse trouxa aqui saiu chorando Tudo bem, sem recalque Do que adianta, se todas as rimas eram do Krauk? Ae, você é um pivete E esse seu vídeo até estourou na internet Você que é pivete Você gosta do Krauk? Abaixa ali e paga um boquete É, sete anos de azar Mas sei que nada é à toa Acredito muito em Deus O mundo gira O tempo voa Sete anos de azar, ô meu truta Sinceramente sua rima é boba Eu aguento as sete vaca magra Que depois eu sei que vem as vaca gorda É que o tempo voa Esse cara fala pra caralho que o arim é boa Mas eu caso sem enterro É, você tá pronto para a vaca gouga Mas primeiro se contenta em ser um bezerro Isso é que é verdade, fi Eu entendi por isso que é o Patek Ele não tá de falex É o tempo voa Hoje eu vou roubar o seu rolex Não sou bezerro Eu sou bezerra Hoje você sai embaixo do pé Te apresento bezerra da Silva Malandro é malandro Mané é mané Tá ligado? Bate depois Hoje te chamo de feio Não pela aparência Sinceramente pela atitude Ele falou não define a essência Pra mim a sua ideia é babaca Se eu faço um disco Eu capricho na letra Capricho no beat Capricho na capa Capricho na capa Capricho na capa Tá ligado? Por isso uma tem a cultura Você capricha na capa Mas nunca vai ser na cultura Ele falou que eu sou feio Tá ligado? Por isso uma adiante Claro que eu sou feio Não é bonito Um pitbull com raiva Consente cheio de sangue Para cima Aí Ele só responde a que é feio Só respondeu o que eu chamei de feio Isso é engraçado Que eu fiz várias rimas Ele se apegou no xingamento de feio Acho que cê tem problema de autoestima Mano Cê tem Ó, 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 ó Mas tá ligado parceiro A questão de feio Já te expliquei que é na rima Pra mim feio não define Mas sinceramente É porque você deixa feio todo o clima Na moral Esse cara já que é bom Ele se incomoda Realmente cê quer falar que eu sou feio Você é famoso Continua espancando a moda Ei, bagulho é doido Ele acha que é estilo coiote O Kiko virou um cachorro Não é coiote Com a bochecha é estilo pro dog Ó, ó, ó rima decorada Ele decora essa rima em casa Tá ligado que nóis faz a rima Nóis chega no verso e a rima em praça Ele falou de espancar a moda Sinceramente você deu uma guela Espancar a moda Vergonha pra mídia Mas é orgulho pra favela Ei, é orgulho pra favela Bota a mão na consciência O bagulho é muito louco Tá ligado, eu pego E aí, boy branco Presta atenção, p***ão É hoje que você vai apanhar pros ilusão Então agora eu vou falar proposta Vai tomar f*** Acabei vinte de posta Você vem gritando na minha cara, puta Você é um c***ão Sabe que eu vou te amassar na improvisação Ele tá gritando achando que é machão Só quem grita muito Nunca tem razão Cala a boca Yeah, 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 yeah Cala a boca porque você é um jacu É o único que faz dread E enfia neles no c***o Vai Então, irmão Ah, 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 ah Deixa o atucar Ataca os caras que são reais O Kant é um bom na aldeia De que lugar mais? Cala sua boca, tá ligado no c***o? Você fala palavrão porque em BH não pode Tá ligado? Mas aí, isso é fato Tem mais uma, tem mais uma Tem irmão comigo, né? Só que tá desatualizado Não é pra ver gente trouxa É criminado Oh, oh, oh Oh, oh Oh, oh O Senhor me chamou de boy na história Você não sabe porra nenhuma Respeita a minha história Tá ligado? De olho a só Que foi? Que foi? Que foi? Uh, uh Aê, aí Tá ligado? Já veio me feitando sem disciplina Eu resolvo é com a rima Se você quiser ouvir falar de novo, essa bacheta é a maior puta do puteiro da kingdom Oiki do Jovem Antônio Oiki do Jovem Antônio Oiki do Jovem Antônio Oiki do Jovem Antônio A 1950 E a sua falta de respeito Agora você é que me acompanha A gente se senta assim Vamo falar te amo pra mãe Cadê bala de novo? Não volta pra conduta Cuidado não, você é bravo, vai te enganar que filho da puta Com o braço fora é isso Até porque cê tá ligado, tô de fora Eu ponho até café O que sai é legal tio, me acompanho Não vai falar filha da puta, dá um queixo em braço Aê! Pega assim, veja com o sol Cê não tem visão, seu problema é com a rádio Cascarão! Fala da minha prima, então vai Sua prima é tão puto que força por vez E curte que eu não escolho, pai Cê tá ligado, filho, pra não ver Eu confio que cê é uma roupa Cê não vai pra trás Curte que eu vejo quem é o pai Bolsa, pai, fez aqui, dia, mês atrás A minha filha, quem curtiu Fui eu mesmo que eu criei esse jardim E eu vou falar da sua prima Não vou meter o louco Bate-se com o conto e ainda queria troco E eu vou falar do que É de um mineral você fala Você cai ele Quando foi o pinear Ele entre a guerra você vai Foi especialmente com o nariz O arroz banho Fala de terceira 세ira Quando você é fraco Animal é rascando O que o seu pai está dirigindo nos fracos! Eu sei, calma! Fica pra cá, vai vocês, vai pra cá. Primeiramente, eu esperava mais de Du. Segundamente, veste a boca e vai tomar Du. O Ixx % 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 fi$$ lifestyle. Você é horrível, meu pai quer dizer, será o oicamente para poder um povo de você? O que você vê? Oh! 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 Eu amei o que eu sou da tua história do seu pai Até porque eu fico nacional aquele que você nunca foi Oh! 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 Não fala do meu pai, cara Tudo bem, mas eu rimo no estou Se tá ligado, mano, quer desafiar pra fazer speed flow E aê! Boca de pelo! Nicolás Walter sozinho, vai matar o teu triniteiro! E aí, ó Você falou boca de pelo do Mic? Eu já resolvi essa treta, oh, tá, ó Você quer que surpa no hype? Oh! 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 Na moral Tem mais uma, certo? Aê! Ó, aí, só falou de cocaína esse rapaz Pra quem já ganhou dois nacional na moral, esperava mais O rap é uma tempestade e na sua mente 90 Sacou? Arrimaram o César Olhando pra esse voto, eu fico pensando, mano, cadê o César? Pergunta cadê o César, não procedeu, e eu olhando pergunto Quem é você? Quem é você? E quem é você? Eu sei, invejoso, pouco Nessa vez eu venho, tá demagote Inveja todo um pouco, barulho, inveja, morote Mas tá tudo bem Não se esqueça que fala de inveja, inveja também Então você tá ligado, você não dente O estado só, eu vou partir vocês em três continentes Se você não conhece ele, se contorna Então você vai conhecer ele hoje, da pior forma, tiozão Entendendo esse fudeu, porque nessa batalha é verídico, já perdeu Eu sou do Orochi e do César, meu parceiro Ia falar com seus irmãos, mas tinha que conhecer primeiro Aê, meu pecado, olha eu sou meu amigo Rui pra caralho, você é seu pior inimigo Aê, mano, mano, tudo bem Eu sou o cara que fiz meu nome, sem invejar ninguém Tiozão, você tá fudido Eu sou o cara que não vivo na sobra do ex, melhor amigo Todo respeito, satisfação, MC Johnny Aê, Tiago, de você é o poderor Melhor votar, que é o melhor portado, juizado de menor Aê, pedindo da pessoa, que pediu Pedindo de pra caralho, que passou pra te batir É juizado de menor, mas essa eu fico fudo E hoje a criança veio, espantou o adulto Ai, você tá ligado, é impressionante ou não Cê bateu de frente, mas hoje cê passa mal Não tem tamanho não, se liga meu bem Porque você é criança do tamanho da metade e nasce também Então se liga, meu mano, na moral é o perigo Fernanda, vai ficar demais Aê, realmente não tem o tamanho da mãe, aqui cê é humildade Essencial é o talento, e isso você não tem Aê, mas sabe que o moleque vai tá bem Por isso que hoje você perdeu o meu refém Tamanho, pino, ideia, deixa pra depois Então cê tá no vivo, cê não tem nenhum dos dois Aê, mas isso é o treino, e você é na rua do tamanho da metade e no dente Aê, mas sabe que o moleque, morador, cê sabe que Agora o meu foco vai tá melhor O morador, você não investe Eu não tenho o que ganhar, não imagina se tiver esse Você não tem eficácia, os que tem Sabe que aqui, MC de ônico é o trem Ai, na moral, eu tenho argumento Pequeno não tem talento, que eu tenho de dente, eu tenho de talento Aê, aê, aê Ele quer pegar um jeito impudente nessa parada O que você tem de dente, cê vai tomar, que porrada Aê, 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 aê enganizada Por isso que eu estou aqui a palavra, Lopes Aê, Big Red, ninguém me falou Que a batalha sempre filha, a batalha de sumô Aê, 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 aê O peço vai te mal antes, tanto que vai apanhar Aê, aê, aê Vamos assim, desculpa, Jânia, aqui só tem medo pesado, aqui é pra luta, o balé é do outro lado. Ele quer falar de balé, vou botar no bicho, tu queria não estar balé, mas a caridade não permitiria. O balé é do outro lado. Vem! 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 Vai! Vai! O manda-rima do herói que já tatou foi 4 ouro A água de malpicha que hoje tá te culachando A água de malpicha vai ter que ver o trem tão longe Os caras, você rima legal Mas tudo bem, agora eu vou mandar real Eu sei que você ficou com medo de eu arrancar a frente de todo mundo o seu título do nacional Mas tudo bem, o bagulho é louco Sabe que hoje eu boto a casa em faia Não vai entender que eu cheguei aqui pra mostrar que o meu seu já é muito pai Tudo bem, tudo bem, eu tô ligado que agora por você vai ser diferente do Stalker Você quer falar sobre o nacional? O que eu te dou é do nego, escolta O que eu te dou é do nego, escolta? Tá uma diferença, tá ligado? Isso aqui é de repente Ei, tô vendo o loiro do rap Pelo é que não tá passando de frente Meu Deus, eu te mato antes mesmo do interlúdio Você só ganhou o campeão nacional porque os monstros de verdade estavam produzindo no estúdio Pô, tá pra entender? Agora eu posso que não vai ser fã O que você fez em batalha, parceiro, nunca te venha do coração Mano, eu só falo sobre nacional Esse daí foi meu legado Eu vim sim em 2019 Agradeço por ter lembrado Ei! Sabe quem é esse que é o Só conseguiu ir pro nacional Porque MC Alves O Alves deixou, sabia que eu representaria Já você que caiu bem roubado E disse, não roubei, isso é hipocrisia O teu pariu, tu sabe que você não representa Na levada nem na cultura de rua Esse aqui é o foda Eu sou cachorro sozinho Hoje você vai morrer ou embora com essa lua Como o MC Alves é foda Porra, muito foda Volta a ser roubado Ele chegou no nacional Roubou os 20 mil sabe Se eu tô jurado Ei! Sabe que eu tô na pista Acho que é só opinião De um MC egoísta Olha que cara roubado Tudo que ele fala É cotifaria Eu não roubei nem o jurado Mas você cogita isso Porque é o tipo de atitude Que esse merdinho faria Porra Tão pra entender? Agora eu gosto que você é o resto É o capitão do Jansson da rua Caralho Vai parecer que é honesto Sabe o que é engraçado? Isso é recalque Vai se foder Tá com inveja Porque a nova geração Tá representando o Marquinhos Você? Ei! Vai morrer com a própria língua É em estúdio Tá vendo no free Essa talman letrada Para falsos MC Mas eu te provo Como que a volta dói Não se esqueça Que lá no seu estado Você ganhou só Me chamando de playboy Então beleza mano Olha só o que eu te digo Tá ligado mano Que eu não sou sequela A minha mãe tá ali seu arrombado Vai lá perguntar O quanto foi difícil A trajetória dela Vai lá no seu estado E aí Aê 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 Odeio e treta Eu tô cansado Eu fiz de outra cidade numa boa Exatamente sobre isso Caralho Cê só fala sobre a história Dessa coroa Cadê a sua? Hein? Porque sobre esse fraco Eu nunca ouvi Foi só quando você tava perdendo uma batalha Isso é batalha de rima ou é batalha de gritaria? Oada, 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 oada! Calma, calma Tasmania, tá ligado? Olha só, eu não tô entendendo parça Por isso que eu te provo que sua rima é uma farsa Eu sou o Tasmania, o demônio da Tasmania me mandaram sozinho Toda vez que o Kraut entra em batalha Eu penso, eu acho que eu vi um flow velhinho Então, ai, que chato! Menos de menino, é muito fato Tá falando de Luna e Tunis Eu sou o Patonino, eu já caminhei esse lago É o demônio da Tasmania Na moral, tanto faz Porque eu fecho com Jesus E ele humilha o satanás Tá ligado? Olha só Aqui cê tá perdido Vai, seu otário Avisei, cê tá fudido O cara quer falar de religião Eu aluguei um apartamento na cabeça desse otário Você vai escutar nossa batalha Quando você rodar o disco, nós tios tá ao contrário Ai! Entendeu? Mano, o tipo de coisa perdeu Toda vez que o Kraut vai dormir agora Ele reza por nós mesmo, porque o demônio sou eu Ele quer ser o diabo Tá ligado, mano? Então vem se entende Olha que você é o Aquaman Só que ele gosta de sentar em outro tridente Tá ligado? Olha só Não, não tem breja Depois da batalha Na moral, vai pra igreja Aê! 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 A minha cara, depois de ser amassado, meu mano, cê sabe cê não revigora Olha só o erro de iniciante, conta a vitória antes da hora Isso que é foda, meu mano, sabe que eu te esculacho Cê pode jogar qualquer beat que eu sempre chego e encaixo Aê, parceiro, a questão não é encaixar no beat É fazer um verso que transcende sem limite Cê tá de frente com o BMO Representa a essência do Pistar e Marechal e o Max P.O. Realmente eu tô na frente hoje do BMO Realmente na internet você é muito melhor É isso que eu faço, cê tá longe de família Cê não vai ganhar de mim porque cê não tá em Brasília Aí na internet cê é melhor, larga de ser doente O que vai pra internet acontece pessoalmente Lá em Brasília cê apanhou Mano, cê sabe que te falta muita conduta Calma que o meu verso não acabou Tá afobado, eu tô na sua casa E agora vou a desculpa O seu verso já acabou, meu mano, deixa que agora eu vou te explicar Além de cê não saber encaixar no beat, cê não sabe rimar Você não sabe contar Realmente pode crer o que acontece na internet também pessoalmente Eu disse que eu ia espancar você Só que você não tá espancando Pelo fato de dizer de São Paulo a galera tá gritando Paisero, quem deram se algo você falasse Sua rima tá sem brilho, eu só tô vendo no ice Lembra que eu tô em São Paulo né meu mano Tá ligado camarada Quando cê ganhou com a sua panela Você não reclamou de nada Cê viu como o pensamento é piteno Agora cê tá em Sampa Prova do próprio veneno Cê sabe que eu já tô a mil Cê nem viu JP que faz o flow Faz o chão, cê não assistiu Cê falou até de Mac Eu tô improvisando Deixa o lanche comigo A sua batata tá assando Três, dois, um A batata tá assando Nem problema pode ter Porque amasso vocês três E vou fazer purê Falando de batata Eu sigo na batalha É bendito batalha Que acima de cês é palha Palha é você Por isso eu chego dessa vez Sinceramente, reféu Você é meu freguês O que você não faz O Big Mac já fez É batata, é uma do eles Batatinha, um, dois, três Batatinha, um, dois, três Batatinha, um, dois, três A rima é underground A única sorte que cê não tem Que é que mal tem sexto alto Essa aqui é a vida Cê sabe ser o retorno Batata tá assando De separado meu forno Mano, tá ligado que o apolo na levada Vai chegando agora, mano? Vai falando no round seis Tá ligado? Calma, calma, calma Minha família Porque agora esse Entrando na minha frente Vira freguês É, muita calma Na levada, mano Tá ligado que agora Seria um, onde sempre Fudeu que eu tô no palco Tomando tudo de assalto Na batalha agora Você vai perder pro japonês Três, dois, três, um Rima! Deixa que o rap tá bolado Tô fazendo um improviso Tô mostrando a minha rima Tranquilão Se você me tem que agora Do rap já vai chegando E a polona saiba Eu vou te dar uma lição Ele falou de Tom Storm Sim, isso é Não é Andy É a polo Escrita embaixo do meu pé 3, 2, 1 Rima! Falou de round seis Já estraçalha É porque round seis É igualzinho a essa batalha Eu sou o menos hypado do trio Cês acham que eu sou bambu? Igual no round seis Eu sou o dono do jogo Rapaziada, não sei se cê reparou Ele trouxe uma torcida e até uniformizou Só que no outro round a torcida te vaiou É que eu te bati tanto que o tal jogo virou Só que não, só que não Yeah Yeah, 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 yeah Deixa eu te explicar um bagulho Só que se entender 2, 1 Eu não trouxe a torcida Te explico o seu seu tuela E vai ou é porque quer fazer parte dela Cê tá ligado? Olha só seu escroto Cê não é respeitador Vem citar a ex dos outros Parte dela aqui na disciplina É que sua torcida é mais organizada que suas rimas Aí é Ei Não adianta, Kralke Você perdeu com a sua torcida Hoje é dia que eu vou calar muita boca na minha vida Só rima desorganizada saindo nos lábios Ei Deus, tá usando o louco pra quebrar o sábio Cê tá ligado que esse é o papo reto Eu vou te matar, te enterrar, jogar terra em concreto Pode me matar e jogar terra em cima Porque minha alma vai, mas sei que minha rima fica Você não entendeu, eu vou a mil E mesmo se eu morrer vai tá JP campeão aqui de trio Vem caralho 3, 2, 1 Rima Não vai tá JP, então não já vai tá seu trio Tá ligado? Foi só de um individual nesse trio É foda, olha só Falou de treta, né meu mano? A treta se resolveu enquanto cê tava decorando A batalha é de trio ou MC ruim Só que eles são os meus amigos Mas eu só falo por mim Você não entendeu, você é comum É a história dos três mosqueteiros Um por todos, todos por um Então me explica um bagulho só pra eu entender chegado Então se eles cometer cê fecha o erro com o errado Então vou te falar como funciona eu faço frio Mas é parceiro, mas se você errar eu vou corrigir Qual barulha é essa, velho? Qual barulha é essa, velho? Vem lá, velho E aí mulher, tudo bem com vocês? Quem tá falando aqui é a TH pra mais um vídeo do Rimas Elaboradas Deixa eu ler o tema aqui, peraí Hoje a gente vai falar de um assunto que poucas pessoas às vezes dão valor Mas por quê? O pessoal se preocupa muito com a rima, né velho? São a minoria ali que se preocupa com o beat Mas hoje nós separamos pra vocês os MCs que mandaram demais, mano Que mataram nos beats famosos Quando você escuta assim, ó Você já não fica achando que vem rima pesada? Então é isso, meu mano Os beats famosos que os MCs mandaram muito Esse é o nosso tema de hoje Quer receber um salve? Deixa o seu nome aqui no comentário Deixa aquele like aqui também que ajuda muito nós Satisfação, bora